De volta com agora o seu programa da comunidade, que horas são? Coloca na tela pra mim 11h58, muito obrigado pelo carinho da sua audiência por estar aqui com a gente todos os dias. Agora tem um recado especial, presta atenção porque quem vai aparecer agora na sua tela é o Eric Medeiros com informações da BRD. Eric! Já está pronto? Não é agora, você me disse que era agora coração, coração! Vamos colocar então na tela, por favor, BRD Manaus, coloca aí, eu já chamei, vamos embora. Pode ler. Agora vamos falar do primeiro aplicativo de corridas particulares com valores fixos. O BRD Manaus é o primeiro aplicativo de corridas particulares com valores fixos. Ao simular um trajeto com valor até R$ 14,99, ao final da corrida você pagará apenas R$ 10,00. Isso mesmo, se o valor for igual ou acima de R$ 15,00, R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 30,00, R$ 35,00, ao final da corrida você pagará apenas R$ 15,00. Não importa se você está indo para o bairro vizinho ou para o outro lado da cidade, você pagará valores fixos. Somos a opção mais econômica de corridas particulares. Confere no VT. BRD, aplicativo de corridas particulares, corridas longas, médias e curtas com valores fixos. Ao simular um trajeto com valor de até R$ 14,99, ao final da corrida você pagará apenas R$ 10,00. Se o valor for igual ou acima de R$ 15,00, ao final da corrida você pagará apenas R$ 15,00. Então não importa se você está indo para o bairro vizinho ou para o outro lado da cidade. No BRD, para todas as ocasiões, você pagará o preço fixo. Somos a opção mais econômica de corridas particulares em Manaus. Baixe agora na Play Store e App Store. Está aí o recado aqui. Olha, meu amigo, já estou baixando o aplicativo, é só entrar realmente na Play Store? É, na Play Store e App Store. Você baixa lá, procura BRD, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e já pode chamar o carro. Agora nós temos um recado para os motoristas, né? Manda lá. Bom, você que é motorista por aplicativo e quer participar, baixa o aplicativo BRD Motoristas, tá? O BRD paga entre 30% a 40% a mais que os demais aplicativos. Vale a pena conferir. Basta chamar no nosso WhatsApp também, o 984580330 e nós vamos te atender, tá bom? Forte abraço. Muito bom, inclusive já estou aqui, já estou baixando e instalando aqui no meu celular. Show de bola. Muito obrigado aí. É rápido aqui, é só baixar, meu amigo, e começar a utilizar mais uma opção aí de aplicativo, né? Muito legal. Muito obrigado pela sua participação. Valeu. E minha gente, vamos seguir com informação agora com a Samara Maciel, que já está aqui na tela. O assunto postos de combustíveis. Lembra que na semana passada a gente trouxe aqui informação de que o Procon tinha feito uma operação para saber se de fato havia postos cobrando valores ilegais, valores irregulares? Pois é. Hoje ela conversa com o representante do Procon, com a gente aqui, põe na tela para a gente ouvir a Samara Maciel trazendo todas as informações. Samara, houve mais postos notificados. O que é que você tem de informação? Sim, Alex, parece que esse número aí mais do que triplicou. Cerca de 10 pontos de total desde a quarta-feira até ontem foram ao pódio do número de preço abusivo. Nós vamos conversar agora com o secretário do Procon, Manaus, o senhor Gilberto. E aí, Rodrigo, fica para a gente como foi essa autista que vocês fizeram, né? Bora. Nós iniciamos na quarta-feira, o último dia antes do feriado, em ponto facultativo. O dia que aconteceu o aumento, na maioria dos postos, na terça-feira, um ou dois, alguns postos só, mas na quarta, a esmagadora maioria deles. E aí a gente fez dois postos na quarta-feira, porque o trânsito nos atrapalha muito. Trânsito, trânsito muito pesado, enfim. E aí a gente decidiu, decidir particularmente, para a gente fazer no feriado final de semana, para a gente não esperar a segunda-feira, que a gente já perderia a oportunidade de fazer a fiscalização nos 10 postos, 10 a 15 postos que nós fizemos nesses dias. Na quinta, sexta, sábado e tudo isso. 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 A gente fez muito aqui na área central da cidade, a área mais acessível, aqui onde a gente estava, né? O carro fica aqui no Procon. A gente vai fazer em todas as zonas da cidade, Zona Leste, Zona Norte, começando por aqui e depois indo para os outros postos. A gente pretende ir na maioria, ou em todos. Todos que a gente conseguir, são 280. Não se ligou que perceber esse aumento, ele pode com o Procon, como ele pode ter essa interação com o Procon? Hoje a gente já sabe que todos estão a esse preço. Então, normalmente, a gente precisa de denúncia, mas a gente já sabe. Então, nem se preocupe, porque a gente vai estar de ofício mesmo. A gente tem a lista dos postos, a gente sabe onde ficam os postos. Vai estar em todos eles, porque todos, infelizmente, já estão a esse preço. A R$ 4,45, R$ 4,39, alguns a mais de R$ 4,50. Precisamente para esses outros que foram em 400, para os 10 dias ainda, pode perguntar? A gente, por força de lei, a gente é obrigado a permitir esse prazo legal de 10 dias, para eles apresentarem a defesa. Mas apresentar a defesa não significa que apresentou, está ok, tchau, acabou. Não. Está gerando um processo administrativo, sancionatório, processo contra cada um deles, e eles vão responder no próprio Manaus e, posteriormente, pelo caso, na justiça também, se eles recorrerem. E, acima de tudo, eu também determinei a nossa equipe, foi uma determinação de prioridade mesmo, para a gente julgar todos os processos antigos, porque todas as vezes que ocorreu essa situação semelhante, gerou uma centena de processos. Para a gente julgar em bloco todos esses processos, para, nos casos anteriores, como já foi apresentada a defesa, a gente já proceder a condenação, porque o aumento é injustificado, ilegal e abusivo, de acordo com o ponto 3910 do Código de Defesa do Consumidor. Não houve nenhum aumento, nenhum reajuste, nenhum movimento de nada do mercado, tanto no preço, no insumo principal, que é a gasolina em si, não houve nenhum aumento na Petrobras, e nenhum outro insumo, a energia, ou qualquer outro fator que justifica o aumento dessa forma, no mesmo dia, simultâneo, no mesmo valor. É isso aí que nos motiva, acima de tudo, a fazer a nossa ação. Essa ação é, possivelmente, coordenada, junta, junto, porque nem varia o preço, é igual. Porque, quando o preço é igual, quem perde é o consumidor. Não é igualado, não é alinhado, digamos assim, para menos, é sempre para mais. Se o consumidor não tem a opção de buscar preços mais acessíveis, se a concorrência não acontece, não está funcionando, o consumidor não ganha, porque ele não tem a possibilidade, a oportunidade de buscar preços mais justos, mais acessíveis. E quem ganha são eles. Aliás, eles, sem perder a própria concorrência, que era de preços, eles ganham. Ok, então, obrigada. Obrigado. Então, é isso aí, nós vamos tentar. Nós vamos tentar, vamos procurar os temas de registração, ou não vamos tentar, como é que é que é isso? Ok, Samara, a gente teve um probleminha agora no final, com o áudio, mas deu para entender toda a mensagem passada aí pelo Procon, com relação às fiscalizações. Se você perceber alguma alteração de preço nas bombas, comunique, não vá fazer a compra sem realmente antes saber se, de fato, você está pagando um valor justo pelo produto, tá bom? Tem muitos postos aí que estão cobrando R$ 4,59, já vi alguns, mesmo após a CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa, cobrando R$ 4,89, ó. Vá nessa onda, não. Compre realmente os combustíveis no preço tabelado, preço correto, o preço que deve ser comprado, porque não adianta a gente colocar a mão no bolso, pagando a mais, sendo onerado por uma compra fake, né? Uma compra que não deveria ter acontecido. E parabéns, é lógico, ao Procon pelo excelente trabalho de coação, de coibir as ações irregulares nos postos de combustíveis aqui de Manaus. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Sabe por quê? Porque o Amazonas, falando sobre queimadas, reduziu em mais de 78% o número de focos de calor nos primeiros sete dias de setembro em relação ao mesmo período de 2018. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E quem explica mais sobre esse assunto agora é a Mariana Rocha. Põe no ar. É isso mesmo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa redução do número de focos de calor aqui no nosso estado foi de 78%. Isso na primeira semana do mês de setembro desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. E olha, o município que mais se destacou foi Apuí, no interior do estado, que antes encabeçava a lista dos dez municípios com maior índice de focos de calor aqui no Amazonas. Apuí registrou aí na primeira semana de setembro apenas 12 focos de calor. De acordo com o IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o trabalho em conjunto com o Exército foi essencial para essa redução. Eu volto com você aí no estúdio. Está aí, Mariana. Obrigado pela informação. E a gente continua falando sobre queimadas. Existem muitos focos de queimadas ainda acontecendo. Esse aí a gente viu na matéria, na informação passada pela nossa competentíssima Mariana Rocha, de que houve uma redução na quantidade de focos. Mas isso não quer dizer que eles tenham deixado de existir. Ainda continuam acontecendo. Inclusive, em áreas próximas aqui de Manaus, eu vou falar de uma que aconteceu na sexta-feira. Olha só. Uma área de vegetação seca, lá no Nova Vitória, na zona leste de Manaus, acabou assustando quem mora ali naquela região. Os próprios moradores controlaram as chamas. Nessas imagens que você está vendo aí, é possível ver do alto o tamanho do estrago causado pelas chamas. O mato seco fez com que as chamas aumentassem bastante, o que deixou quem mora ali perto realmente muito temeroso. Esse incêndio começou por volta das 3 horas da tarde da última sexta-feira e só foi percebido pelos moradores por conta da fumaça. A população disse que essa já é a quinta vez que o fogo atinge essa mesma região. Não há a informação de que tenha sido fogo criminoso, mas muitas vezes acontece das pessoas atearem fogo e queimarem uma área para fazerem uma limpeza de forma irregular. Pode ter sido a queimada de um lixo próximo que acabou ateando aí em toda a área de vegetação e ocasionando toda essa fumaça que, como a gente pode observar nas imagens, com certeza sufocou quem reside nessa região do Nova Vitória. Lamentável. Vamos evitar, gente. Brincar com fogo, utilizar chama para queimar lixo, não se faz mais. Coloca o lixo na porta de casa, aguarda a coleta, nada de ficar queimando o lixo por aí, que isso é prejudicial para a saúde da população, para a sua própria saúde. Não faça isso. E olha, um princípio de incêndio atingiu uma borracharia, não é? Coloca lá na informação da borracharia. Isso, exatamente, foi na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse fogo começou por volta das 4 horas da tarde no domingo. Os bombeiros foram até o local e controlaram as chamas. O proprietário não estava no local e, graças a Deus, não foram registradas vítimas nessa ocorrência. É uma borracharia pequenininha, fica em beira de pista, não é? Provavelmente, pelo que eu estou vendo aí nas imagens, é natural que tenha havido um curto circuito, não é? Em alguma das instalações elétricas, já que deve ter iluminação também. E isso motivou o incêndio dessa pequena barraca feita de madeira que ficava ali à beira da avenida. É o que eu digo, cuidado com o fogo, cuidado com as chamas, cuidado com as gambiarras, as velhas gambiarras. Ontem a gente viu no programa da Eliana a casa de uma senhora que foi destruída por chamas lá em São Paulo e que foi restaurada. Foi todo um programa, não é? Em cima desse ato de solidariedade do SBT para restaurar a casa da mulher. Mas no momento em que mostraram as imagens da casa antes do incêndio, antes das chamas, viu-se muita gambiarra. Vocês sabem o que é gambiarra, né? Aqui é a mesma coisa, Leão? Gambiarra, né? Muita gambiarra espalhada pelas casas. Uma delas, inclusive, por trás do botijão de gás. Olha o risco. Um vazamento de gás, uma faísca. O que é que pode acontecer? Uma explosão, um acidente gravíssimo, causando muitos danos, né? Não somente físicos, né? Mas também letais. Alguém poderia ter morrido se aquilo ali permanecesse, né? Em longo prazo a situação só tende a piorar. E aqui em Manaus um padrasto foi preso. Olha que triste. Suspeito de abusar da própria enteada. A menina tem apenas 12 anos de idade e sofreu esses abusos desde os 8. Assunto pra gente trazer ao vivo agora com a repórter Bárbara Mitoso na tela do Agora. Bárbara, mais uma vez. Agora, boa tarde pra você. Olá, Alex. Bom dia novamente. Olha, esse padrasto, ele foi preso, né? Suspeito aí de estuprar a própria enteada de apenas 12 anos de idade. Agora, Alex, o crime, segundo a vítima, não aconteceram agora. Ele já vinha acontecendo desde os 8 anos de idade. E ela não tinha contado pra ninguém ainda porque ela tinha medo. Porque ele a ameaçava dizendo que iria matar alguém da família dela caso ela contasse alguma coisa. Então, por isso que ela se mantinha em silêncio. Mas ela não aguentou mais e acabou contando o que sofria. A gente tem informações, inclusive, Alex, de que a irmã acabou contando, né? Pra alguns colegas jornalistas, de que ela teria contado o que estava acontecendo. E eles acabaram ali armando uma emboscada pra que esse padrasto pudesse ser preso, né? Pudesse ser pego e pudesse pagar aí pelo crime que ele estaria cometendo com essa criança. Desde os 8 anos de idade. É realmente aí revoltante, né, Alex? A gente ter que relatar uma situação dessa. A gente vê que desde a semana passada foram vários casos de estupro de vulnerável, né? Várias crianças aí que vêm sofrendo algo desse tipo. A gente vem sempre conversando com a delegada Joyce Coelho, que é a titulada Delegação Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E ela sempre relata que é importante ter a denúncia de qualquer situação. Se desconfiar de alguma coisa, é importante já ficar alerta, né? Os pais precisam ficar alerta com relação a isso. E se estiver acontecendo qualquer coisa, que seja denunciado para a delegacia. Alex, volto com você. Ok, Bárbara. Muito obrigado pela informação. Mais um caso. Já mostramos na semana passada pelo menos mais um outro caso. E na semana anterior, a semana passada, a semana retrasada, foram pelo menos cinco casos. Então, a gente somando aí, temos uma quantidade bem pesada de casos envolvendo estupros de vulnerável aqui em Manaus. Nesse caso aí, é trágico, né? Houve, inclusive, um outro caso, né? Que a gente deve mostrar ainda hoje aqui, não sei se haverá tempo, mas do que foi mostrado no Namira, né? Do homem que embebedou a própria filha ou a própria enteada e também teve relações sexuais forçadas com a garota. Lamentável a gente ver esse tipo de caso ainda acontecendo. Pleno século XXI, a gente vê um indivíduo como esse, um canibal, um animal. Isso é um animal. Uma pessoa que não tem um juízo correto para fazer uma coisa dessa, só pode não ter o juízo certo, né? Você sentir atração física por uma criança de 12 anos de idade, qualquer criança, é um absurdo. É um ato de extrema covardia e um ato que merece ser punido, se houvesse aqui no Brasil, com pena de morte. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que isso deveria acontecer aqui, porque é um ato de extrema covardia por parte de qualquer criminoso que comete. Vamos mudar de assunto. A imprudência de motoristas no trânsito aqui de Manaus continua sendo um problema na nossa cidade. Na madrugada de ontem, aconteceram dois acidentes em zonas diferentes aqui da capital. Em um deles, um jovem de 18 anos morreu na hora. Nas redes sociais, Jeremias Gustavo dos Santos, de 18 anos, aparece fazendo manobras perigosas. E o pior, sem o uso de capacete. Na madrugada deste domingo, o jovem morreu após um acidente de trânsito na Avenida Santos Dumont, na Zona Oeste. Ele e uma jovem ainda não identificada estavam em uma moto sem capacete. Eles bateram em um carro e foram arremessados na pista. Jeremias morreu no local. A jovem e o motorista do carro foram socorridos e encaminhados a um hospital. O outro acidente aconteceu neste trecho da Avenida Newton Lins. O motorista, que estava sentindo o centro-bairro, acabou perdendo o controle do veículo e atingiu este poste de iluminação pública. A estrutura ficou toda comprometida e o poste precisou ser substituído. Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade de saúde da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, entre os meses de janeiro de 2018 e abril de 2019, 414 pessoas foram vítimas fatais em acidentes de trânsito no Amazonas. Tá aí, a irresponsabilidade acaba gerando esse tipo de situação. E neste feriado, o Detran aqui do Amazonas fiscalizou mais de 3.800 veículos e flagrou 55 motoristas alcoolizados em Manaus e Itacoatiara. Cinco pessoas foram presas. Essa ação foi realizada durante o 34º Festival da Canção de Itacoatiara, que levou centenas de manauenses e pessoas de outros municípios até essa região de Itacoatiara, onde ocorreu o evento. Durante a fiscalização, os agentes de trânsito emitiram 503 autos de infração a motoristas por violação a normas diversas do Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas, dirigir sob influência de álcool, dirigir com a CNH vencida, transportar crianças sem a cadeirinha ou o assento de elevação, olha aí, e também acabou apreendendo veículos com licenciamento em atraso. Segundo o balanço divulgado na manhã de hoje, 62 veículos foram recolhidos, a maioria deles motocicletas. Ontem à noite eu estava voltando para casa e eu vi, em cima de uma carroceria, as motocicletas apreendidas durante o dia já, sendo levadas para o pátio do Detran. Atenção, viu gente? Vamos agora com o que, produção? Vem comigo aqui, tem uma promoção para lançar para você agora. Olha só, bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, e esse bolo belíssimo de chocolate com essa cobertura... Hum, está cheirando daqui, hein? Deliciosíssima, está agora na promoção para você que quiser participar. É só ligar para a nossa produção, esse número que está aparecendo aí na tela, esse aí é o número do pedido, não é? Se você quiser pedir o bolo, olha, tem aí a opção. Mas o número da tarja que vai aparecer aí embaixo agora, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Para concorrer a esse bolo. Agora é lógico, na hora da ligação, na hora que nós entrarmos em contato com você, porque o número vai ser sorteado até o final do programa, você vai ter que dizer essa frase, bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ligue, entre em contato com a gente, deixe o seu telefone à disposição, porque a nossa produção retorna e você entra ao vivo com a gente, concorrendo a esse bolo maravilhoso. Se você não ligar, quem vai ficar com o bolo sou eu. Leão também vai querer, Leão? Vai comer um pedacinho? Se sobrar, eu vou dar, tá? Mas não garanto não. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa vai acabar levando, a gente acaba ficando sem o bolo, porque o povo leva o bolo e a gente fica sem a sobremesa do almoço, Leão. Não, olha, Leão, não vou dar o bolinho só para você não, vou dar também para o Rui, tá certo, Rui? Você vai querer uma fatiazinha de bolo? Mostra lá, o Rui. Vai querer, Rui, um pedacinho de bolo? Tá certo? Estava com ciúme. Leão, volta para cá. Olha, vou perguntar também para o Daniel, que estava morrendo de ciúme, não era, Leão? Mostra aqui. Daniel com ciúme, porque eu estou conversando mais com o Leão hoje. Deixa eu ouvir o rugido do Leão. Cadê o rugido? Opa, tem até que ficar mais longe. Opa, calma aí, segura. Gente, vamos com o Emerson Santos com o Minuto Oferta na tela do seu agora. Toda a tela, isso mesmo, senhoras e senhores, ao vivo, no programa da comunidade, aqui no Caixa de Materiais, de construção, no varejo e no atacado, ninguém vende mais barato. Mandar um abraço super especial para a grávida mais bonita do Amazonas, Vitória Assunção, um beijão para você. É o seguinte, senhoras e senhores, olha as ofertas, olha o tamanho dessa loja, facilidade no pagamento no Caixa de Materiais de Construção, 12 vezes nos cartões, isso mesmo, e no pagamento à vista, aquele desconto bem especial para você não perder a sua oportunidade. Vamos falar de tinta galão e latão. O galão de tinta, você vai encontrar aqui, essa tinta externa, R$ 23,99, a tinta extra, exteriores e interiores, acrílico fosco, dilui até 60%, rende até 80 metros quadrados, esse é o galão que está custando R$ 23,99, e o latão, senhoras e senhores, R$ 89,99 no dinheiro, rende até 400 metros quadrados, dilui até 60%, você encontra aqui no Caixa de Materiais de Construção. Aí você me pergunta, só tem essa loja? Não, temos três lojas para melhor te atender, duas lojas na Grande Circular e uma loja do Santa Telvina. Agora dá uma olhadinha aqui, em porcelanato, que você vai encontrar hoje mesmo, é claro, aqui no Castelinho Materiais de Construção. É para a área interna, externa, são porcelanatos com preço inacreditável, que você também pode pagar no seu cartão de crédito, sabe quanto? R$ 39,99, vamos mostrar aqui, R$ 39,99, várias cores de porcelanato, esse preço imbatível, você só encontra aqui, é claro, no Castelinho Materiais de Construção. Esse para a sua casa e esse para a sua área externa também, de R$ 39,99, o porcelanato com preço inacreditável, você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, no Varejo do Atacado, ninguém vende mais barato, senhoras e senhores. É por isso que todo mundo aqui, comprando, aproveitando, economizando, o lugar certo da sua economia, você encontra no Castelinho Materiais de Construção. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, não sai daí não, senão eu te reino, viu?